Para desenvolver uma vacina, você tem fase 1, 2 e 3. 1, você testa em poucas pessoas, doses diferentes. 2, você aumenta o número de pessoas, já escolhe uma dose e começa a olhar se a vacina tem algum efeito de proteção. E na terceira fase, você quer provar que a vacina funciona para proteger as pessoas. A vacina começou a ser desenvolvida por um laboratório federal público americano, chefiado pelo Dr. Steve Whitehead. Ele é um virologista que trabalha há muitos anos com vírus da família da dengue. Lá para trás, ele vinha colecionando vários tipos de vírus da dengue de tudo quanto é lugar. E começou a bolar uma ideia de modificar um pouco o vírus para enfraquecê-lo. Tem várias formas de atenuar um vírus. No caso do dengue, foi geneticamente modificado. Na estrutura genômica do vírus, foram feitas algumas deleções de alguns nucleotides. Essas deleções permitiram que o vírus ficasse atenuado. Teve mais de 80 vírus diferentes que ele produziu para tentar achar a combinação ideal dos quatro que iriam fazer parte dessa vacina. Nessas fases iniciais, os estudos estavam todos restritos aos Estados Unidos, onde eles faziam testes de cada um dos componentes isolados. Então, vacina contra a dengue, um, dois, três, quatro. Isso que a gente chama vacina monovalente. A coisa foi dando certo e ele foi achando a combinação ideal desses quatro vírus até juntar numa vacina só. O então diretor do Butantan, que foi o Isaías Raul, se interessou pela vacina. Foi lá e assinou um acordo com eles para ter essa disponibilização da vacina para o Brasil. E conseguiu, na ocasião, financiamento, que veio principalmente da FAPESP, para as fases iniciais de transferência de tecnologia. O que era isso? Era trazer o conhecimento da produção da vacina para o Instituto Butantan. Só que tinha um pulo do gato que essa vacina exigia para transformá-la em uma vacina viável. Eles usavam um preparado da vacina, mas suspensos em líquido. E qual que era a dificuldade? É que você tinha que armazená-la a temperatura de menos 70 graus. E os colegas do Butantan aplicaram uma tecnologia que eles já usavam para outros tipos de produções de vacinas diferentes aqui no Instituto e conseguiram fazer um negócio chamado liofilização. Ele pega a vacina líquida e transforma ela num pó, que pode ser reconstituído. Como nós já tínhamos essa plataforma, a gente conseguiu desenvolver um pouco mais rápido, por conta que já tinha toda essa estrutura. Você poderia armazenar essa vacina somente a uma temperatura refrigerada. Então o problema da distribuição logística praticamente acabaria. Começou-se a discussão de, olha, vamos então agora partir para a fase clínica. A gente já tem a fórmula da vacina ideal. Foi apoderado um grupo de pesquisa para desenvolver um estudo aqui no Brasil. Mas eles escreveram lá um projeto de pesquisa, fase 1. A Anvisa olhou aquilo e disse, o fase 1 já foi feito nos Estados Unidos. Por que vocês não partem direto para o fase 2? O fase 2 tinha uma etapa para cumprir, que era comparar a vacina líquida, que era feita nos Estados Unidos, com a vacina liofilizada, que era feita aqui no Instituto Butantan. Só que até a Anvisa não aceitou do jeito que eles fizeram lá. Nós tivemos de desenvolver uma população da vacina deles líquida aqui. E uma outra coisa também que a gente não tinha muita clareza é se a vacina teria efeito induzindo defesa contra dengue utilizando somente uma dose ou utilizando duas doses. Tudo levava a crer que uma dose bastava, mas somente fazendo um estudo comparativo que a gente poderia dizer. E uma outra coisa também que a gente não sabia era se a vacina ia funcionar induzindo uma defesa nas pessoas em pessoas que já tinham tido dengue antes. Os estudos feitos nos Estados Unidos antes foram todos em pessoas que nunca tinham visto dengue. Dengue não circula lá como circula aqui. E finalmente o estudo foi concluído com a inclusão de 300 voluntários. A gente queria saber todos os detalhes com amostras mais frequentes de sangue para a gente fazer análise, visitas, checagem de eventos e efeitos colaterais que a vacina porventura pudesse induzir. Quando o estudo fase 2 vinha andando, outros laboratórios começaram a publicar que eles estavam adiantando as suas linhas de investigação. Mas tem uma outra coisa que a gente documentou aqui que nenhum outro estudo tinha mostrado. A vacina do Butantan também tinha a capacidade de instruir células do nosso sistema de defesa a combater o vírus, que é o que a gente chama de imunidade celular. Isso deu muito ânimo, junto com as boas taxas de produção de anticorpos que a gente começou a ver, a chegar na Anvisa de novo e falar, olha, acho que a gente tem os instrumentos suficientes para iniciar o estudo fase 3, que seria o estudo definitivo. E eles gostaram da ideia. Não só acharam que era o momento, mas também estimularam. Então o projeto também tramitou para todos os comitês de ética, Conep, etc. E foi aprovado, o lançamento dele foi no primeiro semestre de 2016. Mas é um estudo extremamente desafiador, porque nós estamos falando de quase 17 mil participantes de pesquisa em 16 centros espalhados pelo Brasil inteiro. E agora a gente está na expectativa para ver o que vai acontecer no fase 3. O estudo pode ser um sucesso, nem que seja para provar que a vacina foi extremamente eficaz, como ela não foi eficaz. Depois do resultado do estudo fase 3, cabe ao Instituto Butantan ir até a Anvisa, apresentar para eles os resultados, para se tomar a decisão se vai receber o licenciamento de uso da vacina. A gente tem uma expectativa de que a gente consiga comprovar essa eficácia até o fim desse ano, ano que vem. A gente tem uma expectativa de que a gente consiga comprovar essa eficácia até o fim desse ano. A gente tem uma expectativa de que a gente consiga comprovar essa eficácia até o fim desse ano. Obrigado.